Quem não se tornar como um pequenino Nunca encontrará o belo caminho Que nos levará ao encontro do amor Quero cantar e praticar o amor Quero ser puro e humilde como a flor Porque eu quero sempre ser feliz Quero viver bem perto do Senhor Quero ser triste com o meu irmão E o ajudar de todo o coração Porque eu quero sempre ser feliz É Cristo mesmo quem trouxe Quem não se tornar como um pequenino Nunca encontrará o belo caminho Que nos levará ao encontro do amor Quero cantar e praticar o amor Quero ser puro e humilde como a flor Porque eu quero sempre ser feliz Quero viver bem perto do Senhor Quero ser triste com o meu irmão E o ajudar de todo o coração Porque eu quero sempre ser feliz É Cristo mesmo quem nos diz 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 É Cristo mesmo quem nos diz